Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial para você que já está conosco, meu aluno do segundo ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou aqui com vocês para ajudar na resolução dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado a você, meu caro, minha cara, pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. A gente está chegando hoje na quarta semana do Módulo 2, já vencemos algumas etapas e continuamos. Ok? Espero que você continue conosco, porque a temática da aula de hoje será Embates Políticos no Processo de Construção e Afirmação do Estado Nacional. Lembra que a gente vem falando desde o processo da Independência do Brasil, Formação do Primeiro Reinado, Constituição de 1824 e todos os grupos políticos que surgiram. Então, na aula de hoje, nós iremos amarrar o conteúdo final. Mas antes da gente terminar, mais uma vez eu dou a vocês o recado. Para quem ainda não conhece, eu faço parte de um grupo maior chamado Escola Online. Vai me dizer que você não conhece a Escola Online? Então vem comigo para você entender. Para todo mundo que está familiarizado e para quem está chegando agora, o projeto Escola Online, eu e vários outros professores resolvemos disponibilizar para você, meu caro aluno que está nos assistindo, em várias mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter e, claro, aqui no YouTube, aulas onde você irá encontrar, além da resolução dos pets, no caso, vários outros conteúdos. Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa as notificações, porque isso é muito bom para a gente. E quanto melhor for para a gente, melhor seremos para vocês. Então, antes da gente começar, vamos lá, galera, conhecer a nossa vinhetinha tradicional. Roda a vinheta! Bacana, né? Então, agora a gente pode começar a trabalhar o que o pet nos pede. Vamos lá? O que está sendo pedido aqui nessa quarta semana, galera? Vamos ver? Bom, vamos trabalhar primeiro alguns conceitos que eu achei muito importantes no material que você tem em mãos aí. Regência. Governo temporário, instituído em um país durante o impedimento do chefe de Estado, especialmente de monarca. Vamos lembrar o seguinte, que o Brasil teve o período regencial, que ele vai se dar logo após a saída de Dom Pedro I, que não aguentou as pressões e abdicou, e, claro, pela impossibilidade de assumir o trono de Dom Pedro II, porque na época do Dom Pedro II, quando o pai dele literalmente meteu o pé e não tinha idade suficiente, pelo amor de Deus, já falei. Dom Pedro II não era de menor, ele era menor de idade, porque ele tinha apenas cinco anos. Então é um período onde você tem, diante de algumas impossibilidades, o governo temporário. Beleza? República. Um outro conceito que eu achei bacana. A república, do latim res publicum ou res publica, que significa coisa, negócio público, é uma estrutura política do Estado ou forma de governo, em que, segundo Cícero, são necessárias três condições fundamentais para caracterizar. Então, o que marca uma república? Um número razoável de pessoas, que eles vão chamar de multitude, uma comunidade de interesses de fins, ou seja, onde essas pessoas estejam, basicamente, com os mesmos interesses e afinidades, comunio, e um consenso do direito, que as coisas sejam feitas dentro do que? Da legalidade, da lei. Consensos iures. Beleza? Então, acho que esses conceitos são importantes, porque nós iremos falar um pouco sobre a república e, claro, sobre o processo que irá gerar a... Perdão, a gente vai falar sobre a regência e o processo que irá gerar a proclamação da república no Brasil. Show de bola? Tá? Então, isso aqui, na verdade, foi encontrado, está no materialzinho de vocês. Eu sei que vocês não têm dificuldade. Beleza? Vamos seguir, então. Tá? Da regência, a proclamação da república. Vejam vocês como é útil, são aqueles conceitos. Vamos lá. O período regencial, inaugurado após a abdicação de Dom Pedro I, lembra, em 7 de abril de 1831, por causa de uma série de fatores, Dom Pedro acaba literalmente abandonando o trono. Embora tenha sido considerado por muitos um ensaio republicano, revelou-se um contexto turbulento em que as medidas descentralizadoras permitiam desmandos locais e revoltas violentas em muitas províncias. Você vai se lembrar das chamadas rebeliões provinciais, rebeliões regenciais, como, por exemplo, a cabanagem, sabinada, balaiada, farroupilha, que foram movimentos que aproveitaram de um momento onde o Brasil não tinha um representante direto, porque, lembra, galera, é só a gente poder fazer uma comunicação aqui. Dom Pedro I saiu, em função de não estar aguentando a pressão, e Dom Pedro II, galera, seu filho, não tinha idade suficiente para o quê? Para assumir. Então, nesse período, entre a saída de Dom Pedro I e a impossibilidade de posse de Dom Pedro II, deu-se a regência, aonde você começa a ter disputas por poder, onde você tem grupos políticos, que a gente viu na nossa última aula. Show de bola? Bom, essas medidas descentralizadoras, que queriam tirar o poder do imperador e dar o poder às províncias, que são os atuais estados, principalmente, a reformulação do Código do Processo Civil de 1832, e principalmente, galera, presta atenção aqui, ato adicional de 1834. O que é isso? Hoje, a todo momento, você ouve falar que os deputados, os senadores, estão fazendo a proposta de uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional. O ato adicional seria o quê? Uma tentativa de adicionar, de somar à Constituição vigente de 1824, algumas leis que tivessem o intuito de descentralizar o poder do futuro imperador. Levaram ao fortalecimento do poder local. Então, vejam, sai o poder federal do imperador e dar-se poder o quê? Às províncias. Até então, fortemente controlado pelo autoritarismo de Dom Pedro I. E geraram arbitrariedades, em especial dos juízes de paz, que passaram a funcionar como mediadores. Uma sensação de anarquia, que alguns, de forma errada, colocam como bagunça, perturbava os políticos, que temiam o descontrole das províncias. Foi o que eu falei. A autonomia, ela gerou movimentos de caráter separatista. A fragmentação da unidade territorial, além da tomada de poder pelo povo e, e, ou escravos. A única forma de resolver essa questão era restaurar a ordem anterior. O que é a ordem anterior? Dar o poder para um chefe de Estado. Colocar um ponto final nas medidas descentralizadoras. a essa restauração da ordem foi dado o nome de regresso. Isso aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre a ideia do regresso. Mas o que seria o ideal? É você estabelecer a ordem, colocando, de fato, alguém que teria o poder que vai ser a chegada de Dom Pedro II. Mas calma que a gente vai chegar lá. Beleza? Então vamos continuar? Então, moçada, o que está seguindo aqui? A solução que os regressistas encontraram para restaurar a ordem foi o golpe da maioridade, que levou o jovem Dom Pedro II ao poder, dando início ao Segundo Reinado, o outro contexto abordado neste capítulo. Vamos lembrar que o Segundo Reinado é um período que vai de 1840 até 1889. Aí você fala assim, mas, Matheus, espera aí, faça a conta comigo. O Dom Pedro II, quando o pai dele abdicou, ele não pôde assumir porque ele tinha cinco anos. Ok? Em 1871 ele não pôde assumir porque ele tinha cinco anos. 31 para 40 são nove. Você fala, espera aí, com cinco não pode, mas com nove vão dar 14. 14 pode? Não. Por isso que a gente ouviu falar sobre o famoso golpe da maioridade. Só que eu queria discutir com vocês a ideia dos regressistas. Porque, de fato, histórico, quem vai conduzir esse processo não serão os regressistas, mas sim os chamados progressistas, membros do Partido Liberal. Tá? Então preste atenção nisso. Porque eu acho que o tema regressista aqui ele fica meio pesado. É muito melhor a gente entender que os regressistas, que eram governados por um cara chamado Araújo de Lima, que eram, na verdade, os conservadores, não queriam a volta de Dom Pedro. Quem, na verdade, queria seriam os progressistas. Mas a gente vai falando disso ao longo da aula. Ok? O segundo reinado, 1840, 1889, foi um longo período de paz quebrado apenas pelas revoltas liberais de Minas Gerais, em Barbacena, em São Paulo e Sorocaba. Tiveram movimentos que realmente o quê? Contestavam a ordem política. Pela Revolução Praieira, que você já estudou, movimento esse que vai acontecer em Pernambuco, que teve um impacto muito importante na política nacional. E, claro, um fenômeno externo chamado Guerra do Paraguai, que vai dar ao exército brasileiro a sua devida o quê? Importância. Ok? Já na década de 1870, iniciava-se o movimento republicano. Lembrando que, nessa época, o Brasil era o único país da América que ainda mantinha uma monarquia. Quase todas as antigas colônias portuguesas, espanholas, francesas e até mesmo inglesas, quando ficaram independentes, optaram por uma república. O Brasil foi o único que manteve uma monarquia. Mesclado com o movimento abolicionista, lembra das leis que começaram a botar pressão para colocar fim à escravidão? Leis como a gente viu, lembra? A lei, por exemplo, a lei Bill Aberdeen, que é uma lei criada pela Inglaterra, a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, a lei do ventre livre, que considerava que escravos que nascessem a partir dela estariam libertos, a lei do sexagenário, que estabelecia que escravos com mais de 60 anos estariam livres, e por último, a lei aula. E o reconhecimento por parte do exército pós-guerra do Paraguai da sua importância nos negócios do Estado. Porque, lembra, até então o exército era meio renegado. Foi justamente a guerra do Paraguai que deu ao exército brasileiro, principalmente com a chegada de Duque de Caxias, uma organização melhor, e deu ao exército uma importância muito grande, que até hoje, na política atual, é muito discutido. Esses movimentos, que se tornaram mais agudos nas décadas subsequentes, foram minando o poder do imperador, ao que se somou a indisposição de Dom Pedro II. Porque, vamos lembrar, galera, Dom Pedro II, mesmo que tenha entrado no poder muito novo, ele teve o quê? Ele teve 49 anos para governar o Brasil. ninguém havia ficado tanto tempo. E ele, então, começa a se indispor com vários grupos, inclusive com a igreja, por causa de estar se posicionando, quando a gente chamou da questão religiosa, em não se posicionar contrário à maçonaria, como a igreja queria. Por isso, é comum afirmar que as questões militar, que é a questão da guerra do Paraguai e a força do exército, as questões religiosas, que foi a briga de Dom Pedro com a igreja em função de tomar partido da maçonaria, e escravocrata, que foi o movimento abolicionista, foram responsáveis pela queda da monarquia e pela proclamação da república. Então, vejam, o que vai ajudar o Brasil realmente a não querer mais a monarquia? A questão militar, derivada da guerra do Paraguai, a questão religiosa, da briga de Dom Pedro com os bíspos da igreja católica, e a questão escravocrata, que se dá com o quê? Com o movimento abolicionista. Beleza? Isso vai ajudar o Brasil a deixar de ser uma monarquia para se transformar em uma república. Show de bola? Bom, então vamos ver o que estão pedindo as atividades aqui. Galera, sobre o texto que a gente acabou de ver agora, aproveitando também alguns conceitos, responda. Por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Então, primeira coisa, o que foram as regências? A regência é um período que vai de 1831 a 1840. Lembrando que a gente começa a regência, só para a gente poder lembrar, a gente começa a regência como regência trina, onde você teve três pessoas, a regência trina provisória, lembra que você estudou isso já? Depois você passa para a regência trina permanente, e depois, com o ato adicional de 1834, você vai passar a regência trina para a regência uma, ao invés de três, ficarão apenas um no poder. Quando começará a haver uma disputa entre dois grupos, entre os progressistas e os regressistas, também conhecidos como o que? Liberais e conservadores, ou então, Luzias e Saquaremos. Então, por que é um período turbulento e anárquico? Porque, galera, o que a gente percebe? É um período onde eu não tenho representante de Portugal direto, eu não tenho um governante legal. Dom Pedro I saiu, Dom Pedro II não pode, por não ter idade suficiente. Então, começa a vir uma briga para saber exatamente quem iria governar o Brasil. Então, a falta de um governante legal abriu espaço para disputas políticas, lembrando que a gente começou com três grupos, lembra da aulinha de semana passada, da nossa última aula, e depois passamos a ter dois, e outra. O próprio ato adicional, que mudou um pouco a Constituição, ele tira o poder do imperador e dar poder para as províncias, incentivando movimentos separatistas. Perfeito? Então, se a gente tivesse que montar um esboço de resposta, o que a gente poderia colocar? Vamos lá, vou colocar até de azul aqui, para facilitar o entendimento de vocês. Vamos ver se eu chego no azulzinho aqui. Vamos lá, galera. Além da ausência de um representante legal no poder, lembra que a gente falou aqui, abdicação de Dom Pedro I, tá? Então, Dom Pedro I, na verdade, meteu o pé, tira esse assim aqui, a abdicação de Dom Pedro I, e a impossibilidade legal de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro I não quis, Dom Pedro II não podia, por causa de ter o quê? Apenas cinco anos. O período regencial ainda foi marcado por uma série de medidas descentralizadoras. O que eu quero fazer? Tirar o poder do imperador e jogar para onde? Para as províncias, que são os atuais estados. Como você viu no texto, reformular o Código do Processo Civil de 32 e, principalmente, criaram o ato adicional. Ou seja, você irá adicionar a Constituição vigente. Qual era a Constituição vigente mesmo, galera? Para a gente não esquecer, assunto da nossa última aula, tá? A Constituição que valia no Brasil nessa época foi aquela Constituição outorgada de 1824. Então, eles tentaram mexer na Constituição adicionando novos artigos, tá? Que serviam para diminuir o poder do imperador, que era o poder central, e aumentar o poder local. Nesse caso, você daria poder para as províncias, diminuindo o quê? A autonomia do imperador e dando mais o quê, galera? Força para que houvesse movimentos separatistas. Ok? Então, galera, é só a gente lembrar disso. Show de bola? Então, para quem tiver alguma dúvida, está aqui, tá? Mas como eu sei que vocês já leram ou fizeram, é só para ver se está batendo. Show de bola? Vamos caminhar, tá? Vamos ver. O que você entende pela afirmação de ter sido a regência um ensaio republicano? Primeira coisa, galera, você vai lembrar que nessa época o Brasil era um império, ok? Né? E para quem se lembra, galera, vejam vocês, da nossa primeira Constituição, o Brasil tinha um poder o quê? O Brasil tinha um poder vitalício, tá? De acordo com a Constituição e hereditário. O que isso queria dizer? Dizia o seguinte, que o imperador que assumisse Dom Pedro I, Dom Pedro II e, se possível, Dom Pedro III, o cara podia ficar no poder até ele não querer mais ou até ele ter um pequeno falecimento. E se depois que morresse, ele poderia passar o poder para o filho, tá? Só que como Dom Pedro I não estava e Dom Pedro II não podia, tá? A regência, galera, ela foi marcada por disputas. Porque já que um não pode e o outro não quer, você vai ter o surgimento de grupos políticos. Então esses grupos políticos vão aproveitar do ato adicional de 34 para implantar uma experiência republicana. Ou seja, de quatro em quatro anos, você poderia escolher um regente, tá? O regente uno. Tanto é que o nosso primeiro regente uno foi o Diogo Feijó e o nosso segundo regente uno foi o Araújo Lima. Lembrando que nenhum deles conseguiu concluir o mandato, mas você já tem pelo menos a experiência de poder votar, escolher um representante, como é comum na nossa vida política atual. Então vejam vocês o que que faz da regência um ensaio republicano. Vamos lá. Primeiro, a presença de grupos políticos, como a gente viu, né? Você começa a regência com dois, que passam para três. Lembra? O Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro teve o Partido Exaltado e o Moderado, e o Partido Português virou Partido Restaurador. Lembra que queria trazer o Dom Pedro de volta? O Dom Pedro I morreu e dos três você teve dois, que se transformaram em Partido Liberal, Progressista ou Grupo dos Luzias. E o outro grupo era o Partido Conservador, Regressista, também chamado de Sacuaremas. Então, você tinha grupos políticos que disputavam o que? A galera poder entre si e que acabaram aproveitando do ato adicional, que previa a ideia de um poder descentralizado e que estabeleceu eleições periódicas. Então, você escolheria um regente. Como eu falei para vocês, você teria um regente I. Como eu disse, o nosso primeiro regente I foi Diogo Feijó, que vai ficar no poder de 1835 a 1837. e o nosso segundo regente I foi Araújo de Lima, que ficou no poder, galera. Esse, na verdade, o Regressista, de 1837 a 1840. Repara que nenhum deles completou o mandato, mas eu já tenho a oportunidade, vejam vocês, de escolher um representante. Então, é o que eles chamam de ensaio a experiência republicana que o Brasil passou a ter. Show de bola? Está dando para acompanhar? Então, vamos seguir? Então, vamos lá, galera. Questão de número 3. Qual foi a solução utilizada pelos regressistas para colocar um ponto final no período regencial? Aqui eu queria fazer uma ressalva para não te confundir. Eu acho melhor dizer que quem, na verdade, botou o quê? Botou fim ao período regencial foi o Partido Progressista. Tá, galera? Vejam vocês. O Partido Progressista, estudado por nós, também muito conhecido como Partido Liberal. Vejam, que é o partido que percebeu que como não podia vencer os regressistas que estavam no poder com Araújo de Lima, que contava com o apoio dos cafeicultores. Então, os progressistas ou os liberais perceberam que não consigo vencê-los no voto. Não consigo vencê-los na porrada. Qual que é o caminho? Tentar articular um golpe. E foi por causa dos progressistas ou liberais que é articulado, galera, um dos mais... Perdão. Um dos mais bem elaborados golpes da política brasileira. Que é o golpe da maioridade. Então, os progressistas, como a gente acabou de ver ali, também conhecido como liberais ou luzias, foram responsáveis pelo golpe da maioridade. Tá? O golpe da maioridade, galera, foi aquele que, na verdade, os caras conseguiram antecipar a morte de Dom Pedro II. Ele que não pôde assumir com cinco, conseguiu, através dos 14 anos, através de uma campanha lançada pelos liberais com o clube da maioridade, que convenceram a população brasileira que o único caminho para estabelecer a ordem no Brasil seria através do quê? Da antecipação do poder de Dom Pedro II. Então, o golpe da maioridade é o caminho encontrado para diminuir as disputas, para diminuir a instabilidade e colocar um representante legal no poder. Mesmo que a gente se lembre que Dom Pedro II assumiu muito novo com 14 anos, você sempre vê imagem de Dom Pedro II mais velho. Por quê? Como a gente já disse, ele ficou 49 anos no poder. Show de bola, galera? Tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Bom, ainda tem a questão da atividade 1? Opa, ainda tem. Por que somente após a Guerra do Paraguai, o exército teve a sua importância reconhecida? Vamos lembrar o seguinte, galera, que até então o grande responsável por estabelecer a ordem no Brasil foi a chamada Guarda Nacional. Ok? Então, galera, a Guarda Nacional que ela foi criada durante a regência, em 1800, logo que se estabelece a regência, foi criada pelo então Diogo Feijó, a necessidade de se criar a Guarda Nacional. E a criação da Guarda Nacional ela serviu para diminuir o poder do exército, que era muito o quê? Que não recebia muito investimento, não tinha tanto amparo, mas foi justamente a Guerra do Paraguai que ela serviu para quê? Para que o exército brasileiro passasse por uma transformação. E aí, galera, principalmente quando o Brasil manda suas tropas para combater a ameaça paraguaia, e principalmente com a chegada de Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, no ano de 1866, é que, na verdade, o exército passa a ser mais bem equipado. Então, para combater pelas tropas paraguaias, o que o brasileiro teve que enxergar? A importância do exército. Então, a Guerra do Paraguai foi um divisor de águas na história do exército brasileiro, que até então era visto como uma instituição sem força, renegada, e a partir da Guerra do Paraguai se torna uma instituição de respeito, e que passa a ter atuação política no Brasil. Lembrando que quem proclama a república são os militares. Há o período do quê, galera? Do que eles chamam de regime. Alguns discutem ditadura militar que foi de 1964-85, e hoje nós vemos a presença de militares dentro do governo. Mas isso é uma discussão que a gente pode travar em uma outra aula. Mas então a gente pode pensar o seguinte, olha, a Guerra do Paraguai foi um divisor de águas para o exército brasileiro, pois era visto como uma instituição desacreditada, como eu falei, em detrimento da Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional que é criada na regência, que ela serviu principalmente para o quê? para dar o poder aos chamados coronéis. E, curiosamente, não eram coronéis de carreira. Para quem se lembra, galera, eram coronéis que eram os fazendeiros que doavam mão de obra em troca de apoio político. A atuação do exército brasileiro com a chegada de Duque de Caxias no conflito, ou seja, ele vai participar da Guerra do Paraguai a partir de 1866. Lembrando que a Guerra do Paraguai ela vai de 1864 a 1870. E aí, quando o Caxias chega, ele vai tornar o exército bem mais profissional e mais efetivo no combate às tropas paraguaias para derrotar as tropas do Solano Lopes muito bem treinadas, tornando assim o exército em uma instituição mais ativa e decisiva nos rumos da política nacional, porque a partir daqui o exército passa a ter uma participação mais efetiva. Inclusive, após a Guerra do Paraguai, os militares que para lá foram vieram com a seguinte ideia. Poxa, o Paraguai é governado por um militar, a Argentina é governada pelo militar, que era o Bartolomeu Mitre, o Uruguai era governado por um militar, que era o Flores. Por que o Brasil era governado por um civil? Então, somado à ideia do positivismo, o exército fica muito forte após a Guerra do Paraguai. Show de bola? Está dando para acompanhar? Então vamos seguir, viu, galera? Vamos devagarzinho e sempre. Tá? Então vamos lá. quais seriam as razões da queda da monarquia e da proclamação da república? O que a gente viu ali. Quais foram os fatores? E aí, galera, você que já estudou vai lembrar que você pode colocar o seguinte. Nós podemos colocar o desgaste natural de Dom Pedro II, 49 anos no poder. Podemos colocar a questão do movimento republicano, que o Brasil era o único que ainda mantinha a monarquia. Então começa principalmente por causa dos cafeicultores de São Paulo a pressionar a adoção da república. Podemos falar a movimento abolicionista, porque o fim da escravidão enfraquecia um pouco o tráfico negreiro que sustentava o Estado Imperial brasileiro. Podemos falar também sobre os militares que a gente acabou de ver que voltaram fortalecidos à Guerra do Paraguai. Sem deixar de comentarmos o quê, galera? O problema que o texto falou envolvendo Dom Pedro II e os bispos da Igreja Católica em função do combate à atuação da maçonaria. Perfeito? Então, galera, aqui a gente fez um resuminho para você que já entende poder o quê? Facilitar o seu estudo. Então, olha só. O que a gente pode colocar? Eu nem coloquei aqui o desgaste, porque, galera, aturar 49 anos alguém no poder é muito. Mas vamos lá. Entre as principais razões que contribuíram para a queda da monarquia brasileira, quando o Brasil, então, vai se deixar de ser monarquia, o que nós comemoramos com 15 de novembro de 1889, que muita gente fala que é muito mais um golpe do que uma proclamação legal. Mas veja, o que a gente pode falar? Primeiro, o movimento republicano feito pelo quê? Pelos cafeicultores de São Paulo que estavam com pouco poder. Você pode somar também o quê? O movimento abolicionista que acabaram vindo no Brasil através das leis, como a gente já citou. A presença dos militares que voltaram fortalecidos após a Guerra do Paraguai. Tá, galera? Além, é claro, da questão religiosa, onde Dom Pedro resolveu meio que não tomar partido, isso acabou o quê? Enfraquecendo a sua imagem perante a igreja. Show de bola? Então, esses fatores, como eu falei, somados, vão contribuir para que você tirasse a monarquia, tirasse, consequentemente, Dom Pedro implantassem uma república, que não foi como a gente imaginava, mas o Brasil estaria mudando aqui a sua o quê, galera? A sua forma de governo. Sai a monarquia, entra a república. Show de bola? Então, vamos lá. Bom, espero estar me fazendo entender e vamos continuar aqui. Atividade 2. Durante o período regencial, o Brasil passou por diversas instabilidades. Como a gente viu, não tem um representante ilegal, tá? políticas e civis até Dom Pedro atingir a maioridade. Então, lembra que a maioridade vai se dar a partir do golpe da maioridade. Mas até que Dom Pedro II realmente fosse empossado no poder, havia uma disputa política. Vejam, galera, essa frase aqui da Ana Júlia Stegberg, tá? Ela é o quê, galera? Vejam vocês, ela é completada com uma charge. Vejam que eu tenho aqui a figura de Dom Pedro II, né? O menor, que não tinha condição do que viria a acontecer. E você tem aqui representante de grupos políticos. Lembra? Os restauradores que queriam Dom Pedro de volta, tá? Os moderados que queriam manter a ordem e os exaltados. Então, repara o seguinte, você tem aqui grupos políticos, essa charge mostra muito isso, grupos políticos de pessoas mais velhas, consequentemente pessoas mais experientes, que todas estavam cobiçando o trono do nosso imperador. Ok? Então, galera, vamos lá? Deu pra entender um pouquinho a charge? Então, gente, vamos lá. Atividade 2, período regencial. O que foi contexto histórico, fase e revoltas? Basicamente, o período regencial no Brasil teve início quando Dom Pedro I resolveu voltar a Portugal. Então, quando ele abdicou, tá? Isso acontece, aliás, em 1831, quando o imperador perdeu a sua popularidade no Brasil e enfrentou inúmeros problemas políticos. Por isso, ele decidiu abrir mão de seu trono, retornar para a Europa e deixar o império na mão do seu sucessor, Dom Pedro II. Entretanto, seu herdeiro era apenas uma criança de 5 anos de idade, impossibilitar de governar o império. É aqui, aliás, que inicia-se o período regencial, que durou nove anos e marca uma época intermediária entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que a gente já falou. Show de bola? Então, vamos lá. Galera, o primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador Dom Pedro I como outorga da Constituição, o fechamento da Assembleia e pelas exavenças entre Brasil e Portugal. Além disso, o império passava por uma crise econômica e o descontentamento da população devido aos gastos e a derrota na Guerra da Esplatina. Já tinha tido a confederação do Equador e, galera, quando eu falo a Guerra da Esplatina, aonde eu leio a Esplatina, galera, eu leio o atual Uruguai, que foi um conflito entre os anos de 1825 e 1828, quando o Brasil perdeu o controle sobre o Uruguai. Ok? Bom, em março de 1861, quando Dom Pedro I saía de Minas Gerais, retornando para o Rio de Janeiro, foi recebido com protestos por opositores. Ademais, até quando ele passou em Juiz de Fora, foi muito mal recebido, alguns chegaram a atacar com garrafas. Esse conflito ficou conhecido como Noidas Garrafadas, episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, que confrontou brasileiros e portugueses. Tal pressão, somada às outras, obrigou o Imperador a entregar o poder para o seu filho, Pedro de Alcântara, que todo mundo conhece como Tom Pedro II. Show de bola? Esse aqui é um texto que foi disponibilizado para vocês. Beleza? Vimos a charge, falamos um pouquinho sobre o Primeiro Reinado, que, de certa forma, é a primeira experiência que o Brasil tem logo após a independência. Então, vamos lá, galera. Analisando a charge acima, que a gente viu lá a chargezinha do menino com os grupos e o texto, faça uma descrição da representação dessa charge. O que a gente percebe? Galera, a gente percebe, por exemplo, um menino muito novo, caindo no poder durante a regência com cinco anos de idade, sem condição nenhuma de governar, e grupos políticos de pessoas mais experientes, aproveitando aquela situação para poder o quê? Brigar pelo poder. Agora, qual é o grande problema? Quanto mais briga, quanto mais disputa, menor é a estabilidade. Então, se a gente for parar para pensar, vejam vocês, a charge faz referência aos grupos políticos que disputaram o poder durante o período regencial. Então, logo que o Dom Pedro II assume, os grupos, como a gente viu na nossa última aula, entre eles os exaltados, lembra, os jurujubas, os farroupilhas, os chimangos, moderados e restauradores, que brigavam pelo poder diante da impossibilidade legal de Dom Pedro II, que, como a gente sabe, só tinha cinco anos. Então, é muito claro, pessoas experientes vão aproveitar da impossibilidade legal de um menino, de uma criança, para brigar pelo poder. E essa briga só acaba com o quê? Acaba em termos, mas ela só vai ser minimizada quando eu antecipar a aposta do menino Dom Pedro II. Show de bola? Então, vamos lá. O que vem pela frente? Faço um comentário crítico à cena do século XIX, registrada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. Galera, aqui eu tenho uma pintura, uma tela do Debré, que é a viagem para o Brasil e o retorno de um proprietário. Galera, isso aqui é muito claro. O que eu estou vendo? Uma pessoa branca, sendo carregada por quem? Por escravos. Então, a própria ideia do francês, viaja ao Brasil, retorno de um proprietário. Ou seja, eu vejo uma dona de escravos sendo carregada por escravos. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, vamos ver que comentário que eu posso fazer. É um comentário pessoal, mas repara o seguinte, que o Brasil é um país que quando ele fica independente, com o 7 de setembro de 1822, e adota o regime monárquico, como a gente viu na nossa última aula, a Constituição brasileira não fala em momento algum do que, galera? Do fim da escravidão. O Brasil fica independente de Portugal, mesmo com o representante português, mas em momento algum ele toca na possibilidade de acabar com a escravidão. Então, quer dizer, a independência vem e a escravidão continua, que ela só de fato será abolida em 13 de maio de 88, mas mesmo assim, com muitas ressalvas. Então, galera, se você for colocar uma resposta, uma resposta individual, eu só fiz aqui uma ressalva. A ideia é de que o Brasil fique independente, mas o que, galera? A escravidão permanece. E essa escravidão permanecendo, ela também dá muita justificativa para você que amanhã e depois num texto vier falar sobre a questão do preconceito racial. Quando a gente vê atualmente dizer o seguinte, galera, que vidas negras importam, qualquer vida importa, mas a gente percebe a dificuldade que existe. Então, aproveitem para você brincar com essa imagem e fazer uma resposta porque você tem capacidade. Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, meu muito obrigado para quem tiver a oportunidade, como eu já disse, vá lá no canal, se inscreve, quem ainda não se inscreveu, aproveite porque vem coisa boa por aí. Muito obrigado pela consideração, beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Ok? Grande abraço, até mais.